Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de matemática para concurso com o professor Luiz Miranda, que tem o compromisso, o objetivo, a ideia e a missão de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Questão de hoje envolve equações de segundo grau, amigos e amigas. Questão da Banca MS Concurso, IF do Acre, cargo auxiliar de administração, ano 2014. Para que a equação MX² mais 3X mais 4M igual a zero possua duas raízes reais iguais, os valores que M deve assumir são, né, ou é. É uma questão do tipo positiva, temos que encontrar a resposta certa. Combinado? Vamos lá? No enunciado, temos que a equação MX² mais 3X mais 4M possua duas raízes reais iguais. Logo, seu discriminante, o Δ, deve ser igual a zero. Assim sendo, como é que fica? Δ, que é igual a B² menos 4AC, é igual a zero. O B é 3, 3² menos 4, que multiplica o A, que é M, e o C, que é 4M. Menos 4M vezes 4M é igual a zero. 9 menos 16M² é igual a zero. 16M² é igual a 9. M² é 9 sobre 16. Portanto, o M, né, tirando a raiz, vai ser mais ou menos 3 quartos. Então, o M vai ser mais ou menos 0,75 fazendo a conta. E é o que corresponde à alternativa B de bola, meus amigos e minhas amigas. Espero que vocês tenham entendido e acertado. Se ficou qualquer dúvida, não tem problema, mande para nós o seu comentário. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo. E valeu, valeu, valeu! E valeu, valeu!